O campo de pirata não existe mais nada Contrairão as casinhas Olhando pra baixo seu peneiro com o braço O Monte Calvário não foi lá Eu tenho orgulho de ser de lá O Monte Calvário não pode vir Qualquer abalha que me faz vencer O Monte Calvário não pode vir Eu tenho orgulho de ser de lá O Monte Calvário não pode vir Só o Caramão é quem faz vencer O Monte Calvário não pode vir Eu tenho orgulho de ser de lá Qualquer abalha que me faz vencer Vamos o lugar agora O campo de pirata não existe mais nada O Monte Calvário não pode vir Eu tenho orgulho de ser de lá O Monte Calvário não pode vir Com caramba é que me faz vencer Não pode cobrar, não vou negar Eu tô muito de ser de lá Não pode cobrar, não pode crer Com caramba é que me faz vencer Tem monte cobrar, não vou negar E corrida nessa onda Só pra você ver Como tá bom Porque pela noite a gente vai valer Quando eu vi uma sozinha Eu não vi pra lá e também tenho um passo Eu venho aqui pra lá e pra lá e pra lá e pra lá Eu vou te roubar e vou te dar Eu vou te roubar e vou te dar Eu vou te roubar e vou te desligar 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 Eu vou te desligar Eu vou te desligar Eu vou te roubar e vou te desligar Eu vou te desligar Eu vou te desligar e 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 vou te desligar E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.